Presidente, mais uma vez, quero agora, finalmente, ocupar a tribuna, eu esperava desde sexta-feira, para tratar, obviamente, das delações da JBS. O Brasil tem sido abalado desde 2014, 2013, com as sucessivas investigações, de sucessivos escândalos, envolvendo essa plutocracia nacional. Nós não vivemos uma democracia, nós vivemos uma corporocracia, é o governo das corporações. Eu achava que havia um Estado brasileiro, que esse Estado era clientelista, patrimonialista. Sequer a isso, é uma ligação direta entre corporação e Estado. Estamos num país que há mais de 40 anos, ainda na ditadura militar, as corporações, em especial da construção civil, as grandes empreiteiras, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, UTC, Elas definiam muito das decisões do centro do Estado brasileiro. O que está absolutamente evidente, nítido, é que o Estado brasileiro foi capturado pelo interesse do capital e do mercado. Só que o mercado fez isso porque ele tinha operadores. O que está acontecendo aqui é que estamos vendo o fim, espero eu, para melhor no futuro, o fim de um ciclo. O ciclo inaugurado, ainda nos anos 70, desta tríade entre contratos superfaturados que permitiam propinas para mandatários e gestores públicos e que permitiam as empreiteiras que monopolizassem as obras públicas. Mais recentemente, um conjunto de empresas foram beneficiadas com linhas do BNDES. A JBS saiu de uma pequena empresa para ser um dos maiores conglomerados de alimentos no mundo. 56 empresas na holding JIF, empresas que vão do ramo de alimentos ao ramo de calçados, inclusive aqui no Estado do Ceará. Graças, entre outras coisas, a esta, entre aspas, parceria com o Estado. É um capitalismo à prova de risco. É um capitalismo que tem no Estado, portanto, na viúva, nas contas da viúva, o seu principal parceiro. Ele privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Veja, que o Estado, que o Estado tem a linha de financiamento, eu não questiono. A questão é que não há qualquer transparência e não se deseja ter transparência. Não se deseja ter transparência. Quando é o presidente da República, o conselho dirigente do BNDES, ou o governador do Estado, que, em última instância, dão as palavras sobre financiamento, dilatação do prazo para pagamento de ICMS, de ferimento, dilação, perdão, dilação do prazo para pagamento de ICMS, ou de ferimento de ICMS, não há transparência. Os beneficiados são os amigos do rei. E eu estou falando não só, eu não estou falando do Ceará, eu estou falando do Brasil. Por isso mesmo, eu queria aqui de maneira, veja, não é da minha personalidade levantar calúnia. Não é da minha personalidade não ter rigor com as informações. É prerrogativa e é obrigação minha, como parlamentar, o povo me colocou aqui pedir informação. Por isso mesmo, eu estou aqui com quatro pedidos de informação a esta Casa. O primeiro deles, a Secretaria da Fazenda. Eu estou pedindo, porque eu já quero me adiantar, deputados. Deputado, me permita uma parte quando oportuno. Não, pode ser agora, pois não. Eu vou apresentar os quatro requerimentos aqui e isso pode demorar um pouco. Deputado Alberto Miskita. Vossa Excelência faz com muito brilhantismo uma leitura da situação em que nós vivemos. e eu queria, de alguma forma, poder aqui entrar no seu pronunciamento com a seguinte informação. A nossa Constituição Estadual, no seu artigo 209, diz que o Estado do Ceará destinará recurso para a Constituição e manutenção de fundo destinado à aplicação em programas de financiamento do setor produtivo. E criou aquela regra para a Pico Empresa. Nós temos dois fundos. Um é o Fundo de Financiamento às Micros, Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará e o outro é o Fundo de Desenvolvimento Industrial. Você sabe quanto foi aplicado no Fundo de Financiamento às Micros, Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará? Nada. Nada. E você sabe o que o governador Camilo Santana fez? Ainda queria modificar esse artigo da Constituição. E sabe o que ele fez com o FDI? Ele destinou os recursos do FDI para os grandes grupos. Se o Excelência pegar a relação dos que obtiveram vantagens com esses benefícios fiscais, vai ver que foram os pequenos. Vai ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi utilizada ali como mero instrumento de defesa amarela. Porque nós vemos e temos muitas empresas que sequer conseguem chegar perto de receber os benefícios. Só recebe e é fácil fazer a ligação aquelas que doam para campanhas políticas. Daí, deputado, o seu raciocínio ser perfeito nesse sistema que se implantou. Obrigado, deputado. Não, eu que agradeço. Eu queria continuar exatamente isso. Já vou colocar aqui o primeiro requerimento que exatamente tenta elucidar essa questão. Veja, deputada Augusta, o Estado, ele pode se utilizar de instrumentos de indução econômica. O que acontece no Brasil é esse capitalismo dos amigos, a prova de risco. Os que têm amigos no Estado são beneficiados em vários Estados. Isso não é um atributo do Estado A ou B. Por quê? Porque há uma excessiva concentração de poderes discricionários na mão do chefe do Executivo, que vai, ao fim, ao cabo, determinar quais setores e empresas serão os beneficiados. Por isso mesmo, e eu já vou me adiantando aqui as palavras da liderança do governo. Imagino eu, espero que não, eu sempre, eu sou um realista com esperança, eu espero que não derrubem o requerimento. Mas, se quiserem derrubar, vão dizer que as informações estão no portal da transparência. Não estão. Estas informações que eu estou pedindo não estão no portal da transparência. se, por acaso, votarem contra é porque estão querendo esconder a informação. São as informações sobre restituição tributária de ICMS, ressarcimento de ICMS nos exercícios financeiros a 2014, 13, 12, 11 e 10. As informações de todos estes anos não estão no portal da transparência. Especificando beneficiários, volume empenhado e efetivamente pago, discriminando qual título jurídico o gasto foi efetuado e o exercício financeiro do surgimento da dívida e o exercício financeiro em que a despesa foi realizada. eu vou tentar ser mais didático aqui a quem nos vê e ouve. Eu estou pedindo, veja, como é que eu comprovo que não há beneficiamentos a determinados agrupamentos econômicos em determinados anos pares que são os anos de eleição. eu tenho que fazer a linha dos anos pares e ímpares anos de eleição e anos que não são de eleição de todos os ressarcimentos. Feito isso eu posso chegar à conclusão veja que eu estou sendo absolutamente responsável eu não estou levantando ao vento ilações eu não estou atacando a moral de ninguém porque inclusive a moral das pessoas eu acho muito séria eu não estou atacando a moral de ninguém agora eu estou pedindo as informações até para concluir que ok não houve não houve diferenciações entre anos pares e ímpares ou entre beneficiários. O segundo requerimento é ao STF ao ministro Luiz Edson Fachin onde eu estou requerendo a sua excelência ministro Fachin que ele nos envie informações detalhadas sobre a delação premiada dos sócios e diretores ele já levantou o sigilo no âmbito da operação Lava Jato que mencionem pessoas públicas do estado do Ceará e as cópias das delações e dos documentos indicados como provas constantes no processo isso não o inteiro teor destas delações ainda não está na internet eu estou requerendo em especial os anexos daqueles que envolvem figuras públicas do Ceará repito eu quero estudar isso eu quero ler isso eu tenho a obrigação de fazê-lo e aqui me acosto da nossa competente assessoria para estudarmos todos os anexos destas delações que ainda não estão publicados da mesma forma a quem compete a quem compete a investigação sobre suspeita de crime daqueles que tem prerrogativa foram por prerrogativa de função ao procurador geral da república estou aqui solicitando a ele veja não cabe no caso aqui ao parlamento porque nós somos legislativo nesse caso em caso de crimes comuns que nós estamos tratando de crimes comuns portanto eu estou solicitando a sua excelência o procurador geral da república Rodrigo Janot instauração de procedimento investigatório criminal para apurar fatos da delação premiada dos sócios e diretores do grupo empresarial JBS que envolvam políticos pessoas públicas do estado do Ceará não há ainda instauração específica de investigação criminal de crimes comuns está aqui estou solicitando ao procurador geral da república estas estas a instauração destas investigações quem não deve de fato não teme eu espero que estes requerimentos sejam aprovados amanhã por ocasião da votação informações que nos permitirão chegar à conclusão da linha do tempo dos beneficiários ao STF todos os anexos da delação envolvendo pessoas do Ceará e ao PGR ao procurador geral da república que ele instaure as investigações criminais eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação eu tenho consciência disso eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação nós temos a obrigação se houve por parte do executivo é porque no Brasil os legislativos eles na verdade funcionam como apêndices do executivo se nós tivéssemos autonomia e independência o legislativo ele tinha obrigação de tomar a dianteira havendo qualquer qualquer informação que desse conta que grupos empresariais poderiam ter sido beneficiados por diferimento do ICMS dilação do prazo de pagamento ressarcimento privilegiado das restituições era obrigação provocar de ofício o executivo para fornecer as informações eu espero que amanhã nós possamos aprovar esses pedidos de informação porque aí vai permitir a nossa linha do tempo até para concluirmos se esses instrumentos de benefício fiscal estão gerando o que para o Ceará será que eles estão mantendo de fato uma cadeia produtiva de empregos que valha a pena esse ressarcimento da ordem de cento e tantos milhões duzentos milhões de reais ao ano será que esse é um instrumento que socialmente tem gerado impactos positivos porque eu tenho requisitado nas leis orçamentárias que as renúncias fiscais venham detalhadas conforme determina a LRF deputada só mais um minuto por gentileza já botei um minuto para vossa excelência a LRF deputada determina que os benefícios fiscais eles venham acompanhados do detalhamento do impacto positivo o orçamento do estado do Ceará ele traz em um de seus volumes uma única página dizendo que a renúncia fiscal será de um bilhão de reais ao ano e tem um parágrafo que diz que o benefício é acréscimo ao PIB isso não é detalhe um bilhão de reais de renúncia fiscal e vem um parágrafo eu vou esse é meu primeiro mandato eu estou no terceiro ano do primeiro mandato e eu sou derrotado toda vez eu espero que agora tendo em vista que o relator da LDO deputado Adilou ele vai aquecer com uma emenda minha com relação a obrigatoriedade do detalhamento dos benefícios advindos desse benefício fiscal porque caso contrário ficaria provada que o benefício fiscal está sendo utilizado tão único e exclusivamente para azeitar relações políticas e manter determinados agrupamentos no poder muito obrigado obrigado